rapaziadinha um nozinho básico para unir o líder na linha de multifilamento bem simples você vai fazer um arcozinho assim ó um arco vai passar por dentro deixar uma espécie de linha razoável vai segurar ela aqui ó tá por dentro segura a linha aqui e vai dar mais ou menos de 6 a 7 voltas pegar a gente certinho assim ó deu 7 você vai voltar agora dando mais 7 voltando tá por dentro ó a sobra vai passar por dentro de novo e vai puxar as duas pontas ó e bom vai ficar desse jeitinho aqui ó nozinho vamos ver se vai focar também um amarrado bem unido não solta gente nenhum beleza então se você gostou desse vídeo aí já deixa o seu like deixa um comentário para ver se gostou beleza e se inscreva no canal clica no botãozinho vermelho aí inscreva-se e venha fazer parte do canal estamos juntos valeu rapaziada